Fala na hora que vocês se mexem, tá bom? Hoje eu tive a trabalhar com vocês atividades voltadas para alongamento, movimentos articulares para os braços, tá? Tira que ficar em pé, e nós vamos fazer as atividades, ok? Ô tio, posso trazer uma convidada pra fazer comigo? Pode. Pode, tio. Tio. Tio, pode trazer uma convidada aqui comigo? Não, é a minha sobrinha que ela quer fazer, que eu tô aqui. Ela pode fazer aí, é só ela te olhar e fazer, tá bom? Ô tio, aumenta um pouco o seu som, que eu não tô ouvindo muito direito, não. Então, mas se eu te aumentar o som... Também não. Vocês vão ter que fazer silêncio, tá? Porque tá muito barulho aqui no tio, porque eu tô dando muito barulho aqui no som do tio, tá bom? Então, só o tio fala, pra poder ficar melhor. Aí. Beleza. Todo mundo quer no tio? Sim, né? Sim. 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 Agora. Sim. E agora, a consciência, um pouco pra cima, ó, a gente precisa abaixar um pouquinho a qualidade. Ih, aumenta um pouco o seu som, não tá ouvindo, não. Aí, trocou. E agora, ó, vou colocar a mãozinha na minha espécie. E agora, eu vou ficar pra trás, não, você é pra trás, não, você é pra trás, não, você fica assim. Aê! E agora, ó, mordei pra um lado, segurei. Mordei pro outro, segurei. Vamos fazer diversas vezes assim, ó. Um, dois, um, dois. Beleza! Agora, o nosso coração, vamos rodar ele para frente. Beleza! Isso! Deixa eu pegar pra trás um minutinho. Isso! Agora, roda o bracinho para trás, agora, ó. Agora, ó, alternando o meu bracinho, ó. Pra cima e no outro, ó. Não deixa o braço descer mole, ó. Ó, ó, vou controlar a descida do meu braço também, ó. Vou levantar bem no ar e vou controlar a descida dele. Aê! Aê! E agora, tá pronta! Aê! Segurei. Segurei. Troquei. Segurei. Para trás agora. Prontou. Segurei. Aí. Pontinho do dedo. Pontinho do dedo tirado para baixo. Trampou. Um. 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 Aí. A gente precisa só uma câmera para a procuração aqui para ver se a gente consegue ver mais câmeras abertas. Só ver mais. Um. E o seu som está muito baixo. É por causa da máscara. Abafar no tinta distante para poder fazer o movimento, tá bom? Então, vocês vão só ouvir o necessário. Por isso que eu te estou evitando de falar, tá? Vamos lá. Agora, nós fizemos o braço. Agora, vamos fazer o trabalho nosso que chegou assim. Então, ó. No lado, segurei. Ó. Procure parar para me machucar. Adiouro. E você para frente. Força aí para trás. E você para frente. Agora, ó. Maturados. E voltando para o exercício da brazinha. Agora, vamos rodar para a frente. Agora, vamos fazer o nosso pezinho. Vai abaixar um pouquinho mais agora. Vocês só vão assistir o pezinho do time, tá? Ó lá. Ó. Abriu a perninha, mãozinha na cintura. Isso. O dedo um lado. O outro. O outro. O outro. Bota um. Dois. Devagar. Dois. Dois. Ae. Agora, vou botar uma mãozinha esticadinha no chão. Os negros esticado na minha perna. E agora a pedra de mexer, eu não estou igual a mexer, eu vou dar uma alteração ao meu doido com quase a coxar a cabeça, como se estivesse tentando encostar a minha testa E agora eu vou apoiar, eu vou apoiar na parede, para ficar mais fácil, quando ele traz ele E agora eu vou apoiar na parede Mas eu vou apoiar na parede E agora eu vou entregar o chão Para você fazer algo simples, e azeite E agora eu vou apoiar na parede Agora é um pouquinho mais difícil ter conseguido encostar as costas do meu aparelho Então, abraçar o meu bebê encostado na parelha Abre, procura no meu pezinho Agora eu vou pegar o meu pezinho e vou fazer esse movimento aqui Abre, procura no meu pezinho Tia, é muito mais difícil fazer assim Porque o meu outro pé que eu apoio Eu não consigo Porque ela é uma dificuldade, ela é um círculo Agora vamos começar a trabalhar No movimento que nós fizemos no braço Nós vamos fazer com as pernas Então, esse é o movimento Um, dois, três Vamos fazer 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, translates contínuos. Tio Gabriel, meu pé, em alguns exercícios, um dos meus pés está machucado, aí quando eu vou apoiar eu caio. Tio Gabriel, vai comentar de ligado. Alguém das meninas faz valeu? Já fez? Já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Então, vocês já estão acostumados. Eu já fiz. 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 Tio, eu faço todos os sábados. Eu faço todos os sábados. Eu faço todos os sábados. Então, eu já fiz. com a câmera ligada e realizando o movimento para o tio poder olhar o movimento que vocês estão realizando. Não tem que cair, ninguém fica com o corpo depois, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, sete. Aê! Descansa e vamos trocar. Vamos fazer com a outra perna, tá? E vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, oito, dez, as amigas do balé estão melhor do tio, o tio já está todo enferrujado. O tio, o tio, a gente consegue fazer com as dois pernas esticadas, um para lá e outro para cá. deixar, deixar a gente mostrar. Caramba! Nossa, vocês estão melhor do que o tio, o que é que eu sou? 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 – O que é que eu sou? – O que é que o tio está levando? Olha o que é que o tio está levando, a parte de trás do tio está indo lá para trás. Eu não posso fazer assim, ó, pra frente, senão eu vou sentir dor, lá pro joelho e depois, então, ó, quando você estiver sentindo com a perlinha, ó, e, 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 ó, E aí E aí Oi, tia, eu faço bala todos os sábados Vou pedir pra minha mãe botar no bala de volta Então, meus amores, a gente sabe que essa aulinha não é uma aulinha que vocês preferem, né? Vocês gostam mais de brincar, de realizar brincadeiras. Porém, semana passada, nós viemos já sem brincadeiras, já viemos com atividade do folclore, né? O tio passou para vocês terem o conhecimento da aprendizagem. O tio, na outra semana, o tio passou para vocês a roleta de atividades que vocês gostam. E hoje o tio voltou para o alongamento, tá bom? Alongamentos e movimentos que são importantes, que são movimentos que a gente faz no nosso dia a dia, não é? Quando a gente quer pegar alguma coisa, está sentado, o tio está sentado aqui. Quero pegar o celular? Estico o braço para pegar, né? Quero pegar o braço para pegar. O tio... Eu tenho que movimentar o braço para movimentar o meu quadril, movimentar o meu... O tio... Oi! Você não tinha passado um trabalho para a gente? Trabalho? Um que a gente tinha que fazer... Com brinquedo de... Isso, era só para apresentar o trabalho que agora o tio vai fazer. Agora só que entrou, mas não é trabalho, não está valendo muito, é só para vocês poderem ter essa diversificação aí, tá? Só para poder trazer algo novo, diferente para vocês, tá bom? Beleza? Alguém fez? Alguém tem? Alguém separou alguma coisa? Eu esqueci de fazer um... Eu estou terminando. Ah, está terminando? Você vai fazer o quê, Milena? Eu vou fazer um saci do Florcório. Ah, é? Que legal, hein? Isso aí, então... Eu ainda não... Como não deu tempo, semana que vem, pode ser? Então, vamos combinar, semana que vem? Posso? Na semana que vem, para todo mundo tentar trazer alguma coisa, algum brinquedo voltado para o Florcório e apresentar para o tio, para, de repente, o coleguinho pode não saber o que é, qual é o brinquedo e explicar. Combinado? Está bom? Ô, tio, pode mudar a roleta? A roleta, semana que vem? Agora. Não, tio, você pode mandar agora, para a gente brincar, não é, crê? Que a gente gosta? Ih, mas o tio está sem equipe, porque o tio, quando o tio coloca, o tio bota no e-mail para passar para vocês, para não ficar no computador da sala, não é? Alguém tem aí a roleta? O tio deixou guardado, alguém? Ô, tia, eu achei que... Eu só tenho no meu telefone, mas eu estou no computador. Ah, tá. O tio não tem aqui não, agora, não, tá bom? Eu fiz esse aqui, eu tinha aqui, mas eu não tenho. Você vai virando aqui atrás, quem tiver aí, coloca no chat, que ninguém pode pegar. Aí! Ah lá, calma, ali, calma, ali, como for. Beleza? Galerinha, o tio vai deixando você aí por aqui, eu não vejo, abraço no coração. Tchau, tio, até. Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau, tio Gabriel. Tchau, tia Gabriel. Tchau, tia Gabriel. Tchau, tia Gabriel. Pessoal, aí não precisa esperar a tia, tá? Porque a tia, quando eu quero falar, eu quero falar, você vai ter um recreio, tá bom? Tá bom. Tchau, tia Gabriel. Tchau, tia Gabriel. Tchau, tia Gabriel. Tchau, tia Gabriel. Tchau, tia Gabriel.